Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Além, Deus Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Eu me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva Porque o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Além, além, além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Me ajude a ousar com minha fé Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Oh, vem E me leva além Além Além